Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi queiou. Banda Siricutico, a banda que é sucesso por onde passa. Sempre fui guerreiro, mas sou de primeiro, me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim. Adeus bebedeira, vida de solteiro, quero sexta-feira estar contigo, na minha cama juntos coladinho. Vejo a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar caseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o seu amor. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi queiou. Sempre fui guerreiro, mas sou de primeiro, me vi em defesa, o coração perdeu. Deu a luta sim, adeus bebedeira, vida de solteiro, quero sexta-feira estar contigo, na minha cama juntos coladinho. Vejo a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar caseira, quero do início até o fim. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi queiou. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi queiou. Banda Sirico Tico, a banda que é sucesso por onde passa. Não venha mais aqui, também não me ligue mais de madrugada, foi você quem fez a escolha errada, assuma as consequências que eu não vou voltar, um cristal quebrado não dá pra colar. Eu te dei amor, mas tudo foi em vão, me traio com seu ex, não teve consideração, vi que você não presta, não vou voltar atrás, pode ficar com ele, eu não te quero mais. Saia daqui, de uma vez por todas esse me esquece, pode ficar com ele, você se merece, melhor eu ficar só do que com a piriquete. Saia daqui, de uma vez por todas esse me esquece, pode ficar com ele, você se merece, melhor eu ficar só do que com a piriquete. MR Estúdio Gravações, valeu Mário Júnior! Não venha mais aqui, também não me ligue mais de madrugada, foi você quem fez a escolha errada, assuma as consequências que eu não vou voltar, um cristal quebrado não dá pra colar. Eu te dei amor, mas tudo foi em vão, me traio com seu ex, não teve consideração, vi que você não presta, não vou voltar atrás, pode ficar com ele, eu não te quero mais. Saia daqui, de uma vez por todas esse me esquece, pode ficar com ele, você se merece, melhor eu ficar só do que com a piriquete. Saia daqui, de uma vez por todas esse me esquece, pode ficar com ele, você se merece, melhor eu ficar só do que com a piriquete. Saia daqui, de uma vez por todas esse me esquece, pode ficar com ele, você se merece, melhor eu ficar só do que com a piriquete. Saia daqui, de uma vez por todas esse me esquece, pode ficar com ele, você se merece, melhor eu ficar só do que com a piriquete. Me diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz que adiantou alguma coisa, procurar um alívio passageiro, beijar umas patas e com bocas, beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Deixou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, me sai com aquela sua amiga louca, me diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz que adiantou alguma coisa, procurar um alívio passageiro, beijar umas patas e com bocas, beijos que não tem gosto de beijo, aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Deixou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Banda Ciricutico, a banda que é sucesso por onde passa. Hoje tô precisando de um favor, e conto com você, não precisa perguntar aonde vou, nem o que vou fazer, espero que me entenda de boa, Prazer você aqui. Prazer você aqui, eu quero presidiar uma pessoa, tão especial pra mim. Esse perfume tem o cheiro dela, essa roupa combina com ela, fique com raiva, sem confusão, só quero a sua opinião. Pega os presentes e põe na sacola, tá tudo pago, vamos logo embora, preciso falar uma coisa até o seu portão. Tomei coragem, agora vou dizer, esses presentes cumpri pra você, e juntos com ele também vai meu coração. Hoje tô precisando de um favor, e conto com você. Não precisa perguntar aonde vou, nem o que vou fazer, espero que me entenda de boa, trazer você aqui. Eu quero presidiar uma pessoa, tão especial pra mim. Esse perfume tem o cheiro dela, essa roupa combina com ela, fique com raiva, sem confusão, só quero a sua opinião. Pega os presentes e põe na sacola, tá tudo pago, vamos logo embora, preciso falar uma coisa até o seu portão. Tomei coragem, agora vou dizer, esses presentes cumpri pra você, e juntos com ele também vai meu coração. Entenda como quiser, de melhor amiga aceita ser minha mulher. Tomei coragem, agora vou dizer, esse nome acima. Eu quero fazer, esse nome acima. Tomei coragem, agora vou dizer, esse nome acima. Eu quero, mulher acima. Tomei coragem, agora vou dizer, esse nome acima, você quer que me mexa. Segue a sua vida e esqueci da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu De uma volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era beijo e agora vai sofrer Que mandou brincar com o fogo Mesmo com esse número pra te avisar Não se assuste com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba O que existia, existe mais nada Estou levando tudo o que compramos juntos Estou indo embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez E o que era seu já virou cinza Estou deixando apenas uma caixa de papelão Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu De uma volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era beijo e agora vai sofrer Quem mandou brincar com o fogo Mesmo com esse número pra te avisar Não se assuste com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba O que existia, existe mais nada Estou levando tudo o que compramos juntos Estou indo embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez E o que era seu já virou cinza Estou deixando apenas uma caixa de papelão Não quero que fique resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Sei que a sua vive e esqueci da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu De uma volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era beijo e agora vai sofrer Quem mandou brincar com o fogo Banda Ciricutico A banda que é sucesso por onde passa Oi amor, fui me apaixonando aos poucos sem saber Sinceramente não sei como te dizer O quanto me iludia com seus carinhos Te dava amor e abri todas as portas do meu coração Pra você de repente me fazer chorar Ou me trocar por outro alguém que nunca vai te amar Agora você quer perdão, não Já te arranquei do coração, não Procura outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Meu coração não é brinquedo, não Porque eu não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que só arrependi do amor Comigo não Oi amor, fui me apaixonando aos poucos sem saber Sinceramente não sei como te dizer Sinceramente não sei como te dizer O quanto me iludia com seus carinhos Te dava amor e abri todas as portas do meu coração Pra você de repente me fazer chorar Ou me trocar por outro alguém que nunca vai te amar Agora você quer perdão, não Já te arranquei do coração, não Procura outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Meu coração não é brinquedo, não Porque eu não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que só arrependi do amor Comigo não Agora você quer perdão, não Agora você quer perdão, não Já te arranquei do coração, não Procura outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Meu coração não é brinquedo, não Porque eu não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que só arrependi do amor Comigo não Manda Ciricutico A banda que é sucesso por onde passa Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Surpreendente provar Tudo que eu só ouvi falar Mas você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecerei Agora eu sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso Viver O resto dessa vida Com você Eu te vi, já te quis Me vi Me vi Tão feliz Um amor Que pra mim Era um sonho Surpreendente provar Tudo que eu só ouvi falar Mas você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer Te merecer Agora eu sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso Viver O resto dessa vida Com você Com você Eu não imaginava Te merecer Te merecer Agora eu sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso Viver Viver O resto dessa vida Com você Eu nem quero saber Eu nem quero saber Eu nem quero saber Tico A banda que é sucesso Por onde passa Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Um oito Logo que o sol Se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou Posso? Eu deixo Quando eu vim Já era cedo Cafézinho E pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero ir Se você for E quando eu voltei Já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu voltei Já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Um oito Logo que o sol Se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou Posso? Eu deixo Quando eu vim Já era Cedo Cafézinho E pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero ir Se você for E quando eu voltei Já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu voltei Já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço No seu abraço Banda Cirico Tico Banda Cirico Tico A banda que é sucesso Por onde passa Quando eu te vi Meu coração acelerou A sua beleza De uma forma Me encantou Com o brilho Desse teu olhar Eu te vi Me fez apaixonar Eu não sei mais viver Longe de você amor A sua beleza De uma forma Me encantou Você sabe me realizar Eu só penso em te amar Agora eu sei Me entreguei Que o seu amor Me faz tão bem A mais bela flor Do meu jardim Você é a joia rara Que me faz feliz Você é tudo aquilo Que eu sempre imaginei Linda, bela, doce É tudo o que eu sonhei E desejei pra mim Uma princesa Que me faz feliz Você é tudo aquilo Que eu sempre imaginei Linda, bela, doce É tudo o que eu sonhei E desejei pra mim Uma princesa Que me faz feliz Faz feliz Quando eu te vi Meu coração acelerou A sua beleza De uma forma Me encantou Com o brilho Desse teu olhar Eu te vi Me fez apaixonar Eu não sei mais viver Longe de você Amor A sua beleza De uma forma Me encantou Você sabe me realizar Eu só penso em te amar Agora eu sei Me entreguei Que o seu amor Me faz tão bem A mais bela flor Do meu jardim Você é a joia Você é a joia rara Que me faz feliz Você é tudo aquilo Que eu sempre imaginei Linda, bela, doce É tudo o que eu sonhei E desejei pra mim Uma princesa Que me faz feliz Faz feliz Banda Ciricutico A banda que é sucesso por onde passa Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando E que amanhã já caso E então para de pensar Vem correndo pra cá Sinto e ora pra voltar Voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando E que amanhã já caso E então para de pensar Vem correndo pra cá Sinto e ora pra voltar Voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar E aí Eu, 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 eu Banda Siricutico, a banda que é sucesso por onde passa Eu sei que a distância quer nos separar Mas sei que esse amor nunca vai acabar Eu irei aí só pra te amar Eu irei aí só pra te amar Eu sei que o tempo não posso parar Talvez meu trabalho possa dispensar Eu irei aí só pra te amar Eu irei aí só pra te amar Meu amorzinho, minha delícia Minha deli, deli, delícia, delícia Estou apaixonado e não dá pra entender Meu amorzinho, vê se me entenda Não há distância que nos separe Em breve eu vou correndo Só pra te ver Eu sei que a distância quer nos separar Mas sei que esse amor nunca vai acabar Eu irei aí só pra te amar Eu irei aí só pra te amar Eu sei que o tempo não posso parar Talvez meu trabalho possa dispensar Eu irei aí só pra te amar Eu irei aí só pra te amar Meu amorzinho, minha delícia Minha deli, deli, delícia, delícia Estou apaixonado e não dá pra entender Meu amorzinho, vê se me entenda Não há distância que nos separe Em breve eu vou correndo Só pra te ver Meu amorzinho, minha delícia Minha deli, deli, delícia, delícia Estou apaixonado e não dá pra entender Meu amorzinho, vê se me entenda Não há distância que nos separe Em breve eu vou correndo Só pra te ver Banda Sirico Tico A banda que é sucesso por onde passa MR, estúdio, gravações Alô, vários juntos Tô morrendo de saudades Quanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Oh, eu não sei Aonde andar você Por que não me telefonas Ah, 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 ah O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga o menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor Daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Eu jurei pra mim E nunca mais ia amar ninguém E se acaso eu me envolvesse Só seria de momento Que jamais em tempo algum Iria acreditar de novo E ninguém teria nada Em ferir meus sentimentos Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me deixando com cuidado Sem a consola de mim E por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que eu já conheci Sempre fui uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar, tá tão bonito Quero mais aí tão longe Com esse nosso amor profundo Eu te quero e te adoro Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me deixando com cuidado Se a consola de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que eu já conheci Arrocha e mexe, mexe Arrocha e mexe, mexe Arrocha e mexe, mexe Chamo por você Ninguém atende Mas de repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã Mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou Se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca e se estende Agora ele está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder E esse é o dilema Nem cinema sabe resolver Ei, 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 ei Arrocha e mexe, mexe Arrocha e mexe Aê Arrocha e mexe, mexe Banda Cirico-Tico A banda que é sucesso Por onde passa Hoje Eu não sinto mais vontade De beijar a sua boca De te dar aquele abraço De tirar a sua roupa Eu não tenho recaídas Porque aquelas recaídas Acabaram com minha vida Me feriu Machucou Tapa na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Porque não pensam em nós Tão egoísta você e mais nada Tapa na cara não dói Tapa na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Não existe nós Tapa na cara não dói Tapa na cara não dói Tapa na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Porque não pensam em nós Não egoíça você e mais nada Tapar na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Não existe nós Não egoíça você e mais nada Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o sono, sono bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto Só o eco, o eco, o eco, o eco, o eco Tenho certeza que você levou tudo Tenho certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo No seu filme preferido sente falta É que eu te vejo em tudo, cada canto dessa casa Nos cabide nas gafetas e na cama abalçada E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tencionou meu coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo, cada canto dessa casa Nos cabide nas gafetas e na cama abalçada Seu perfume tá grudado e cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu Te levar o sol da tima Banda Siricutico A banda que é sucesso por onde passa Tenho certeza que você levou tudo Tenho certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo No seu filme preferido sente falta É que eu te vejo em tudo, cada canto dessa casa Nos cabide nas gafetas e na cama abalçada E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tenho certeza que o meu coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo, cada canto dessa casa Nos cabide nas gafetas e na cama abalçada Seu perfume tá grudado e cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu Te levar o sol da tima Música Banda Sirico Tico Banda Sirico Tico Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei e todo mundo vi Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Por uma coisa boba eu briguei com meu amor Perdi pra dar um tempo Mas resolvi dar um fora Fui pra rodoviária Quando a noite começou Comprei uma passagem Mandei uma mensagem Dando adeus, tô indo embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Da janela eu a vi Ela estava na calçada Com a mão acenando Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei e todo mundo vi Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Banda Cirico-Tico A banda que é sucesso por onde passa Quando a cachaça entra A verdade sai Isso dói demais Ela não teve dó Do meu coração Olhou dentro dos meus olhos E me mandou embora O que é que eu faço agora Com essa solidão Ela disse para mim Que não ia mais ficar Um minuto ao meu lado Vendo o tempo passar E agora só me enxerga Simplesmente como amigo Sei que eu fui vacilão Sei que não dei assistência E agora é muito tarde Dei lugar pra concorrência Tenho que ouvir calado Tudo aquilo que ela pensa Quando a cachaça entra A verdade sai Isso dói demais Ela não teve dó Do meu coração Olhou dentro dos meus olhos E me mandou embora O que é que eu faço agora Com essa solidão Ela disse para mim Que não ia mais ficar Um minuto ao meu lado Um minuto ao meu lado Vendo o tempo passar E agora só me enxerga Simplesmente como amigo Sei que eu fui vacilão Sei que não dei assistência E agora é muito tarde Dei lugar pra concorrência Tenho que ouvir calado Tudo aquilo que ela pensa Quando a cachaça entra Quando a cachaça entra Quando a cachaça entra A verdade sai A verdade sai Isso dói demais Ela não teve dó Do meu coração Olhou dentro dos meus olhos E me mandou embora O que é que eu faço agora Com essa solidão Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver De mão dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Eu vi meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca ao toque É pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca ao toque É pra me beijar E uma boca ao toque é pra me beijar Parece um pesadelo Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Eu vi meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca ao toque é pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca ao toque é pra me beijar E uma boca ao toque é pra me beijar